Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que música de rádio em transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais. O Tribunal de Justiça do Ceará havia reconhecido a validade da cobrança de direitos autorais pela veiculação de programas de rádio nos veículos de transporte coletivo do Estado. A ação foi proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Os sindicatos das empresas de transporte de passageiros do Ceará recorreram da decisão e sustentaram no STJ que não haveria exploração econômica na reprodução de músicas no interior dos ônibus, além de não existir contrato entre as transportadoras e as emissoras. Foi alegado que os ônibus não têm sonorização ambiente e que os motoristas ligam aparelhos de rádio. Os recorrentes defenderam ainda que o fato de os passageiros também ouvirem a música não justificaria enquadrar a situação como uma audição pública, afastando assim a cobrança de direitos autorais. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a lei que trata sobre esses direitos estabelece que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização de música mediante transmissão de rádio em locais de frequência coletiva, que é o caso dos ônibus. O entendimento adotado pela terceira turma foi de que a execução de músicas em rádio no transporte coletivo pressupõe o objetivo de lucro, fomentando a atividade empresarial, mesmo que indiretamente. Além disso, a sonorização dos veículos utilizados nesse sistema, considerados para efeitos legais locais de frequência coletiva, não está entre as exceções à incidência de direitos autorais previstas em lei.